E aí rapaziada, beleza mano? Rapaziada, seguinte, vídeozinho aí pra dar uma descontraída pra nós aí, não vou parar com Cyberpunk no canal, até onde eu tô é por conta de Cyberpunk, isso aqui é mais pra gente dar uma resenha e tem umas galera que gosta de ver aí como que era meu canal lá no começo e eu vou falar um pouquinho sobre mim também e a gente vai tá trocando uma ideia aí dando umas risadas. Rapaziada, eu comecei meu canal em 2012, ó, 22 de outubro de 2012 foi quando eu postei meu primeiro vídeo, que é do FIFA 13, mano, vídeo porco, tá até privado porque nem compensa dar uma olhada nesses vídeos aqui e a gente vai tá fazendo os reacts aí dos meus primeiros vídeos, ó, que foi depois eu parei, foi dar em 2013 e aí eu vou tá explicando pra vocês uma coisa, rapaziada, se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver que eu tenho 9.593 inscritos. Só que é o seguinte, como que eu tenho 9.593 inscritos, sendo que eu não bato nem mil visualizações, tá ligado? Nem mil visualizações direito eu bato, por quê? Porque assim, rapaziada, quando eu criei o canal, meu canal era focado em GTA, em glitches de GTA Online, ele era focado nisso e meu canal cresceu muito, rapaziada, cresceu absolutamente rápido e muito. Então, eu até fechei algumas parcerias que eu vou tá mostrando pra vocês aí e o que acontece, rapaziada? Muitas dessas pessoas, depois que eu abandonei o canal, eu criei o canal em 2012, depois eu larguei mão dele um pouquinho pra frente, mano. Abandonei. Ficou uns 6 anos parado, sem postar nada. Então, muitas dessas pessoas trocaram o e-mail ou trocaram o celular e não resgataram o e-mail que fizeram a inscrição no meu canal. Então, mano, eu posso falar pra vocês que eu acho que desses 9.000 aqui, inscrito real mesmo, deve ser uns 1.500 mais ou menos, tá ligado? 1.500, 2.000 inscritos. Eu não tenho 9.000 e pouco inscritos, eu devo ter uns 2.000. Certo? Então, por isso que eu tenho 9.000 e poucos inscritos e não bate nem 1 milhão, nem 1 milhão, nem 1.000 visualizações direito nos vídeos, é por conta disso. É porque muitos ali fez a inscrição e acabou trocando de senha, trocando e-mail, a senha, enfim. E aí é por isso que eu não consigo bater nem 1.000 visualizações. Já respondendo a pergunta de muitos aí, porque geralmente sempre vem me perguntando isso. Por que que tem 9.000 inscritos e não bate nem 1.000 de visualização? É por conta disso aí. Rapaziada, criei um canal em 2012, que nem eu já falei, e mano, sem querer merecer, achar, se achar em cima de ninguém, mas aí, na boa, eu e mais uma rapaziada, a gente dominava o YouTube aqui, mano, naquela época, em relação ao GTA Online, mano. A gente era forte, rapaziada, era forte. E eu abandonei o canal, e olha como é que os moleque tá, que era da mesma época que eu. Na época do GTA eu tava com 14.000 inscritos, 13, 14.000 inscritos. E eram inscritos fiéis assim, tá ligado? Eram inscritos fiéis. E aí, mano, o que acontece? Abandonei o canal, fiquei 6 anos fora, aí caiu pra 9.000 e pouco. Então eu perdi aí uns 5.000 inscritos. Perdi uns 5.000 inscritos aí. E aí, olha só, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês o canal da rapaziada que acompanhava comigo, que era comigo na época do GTA Online. Mercena, tava comigo na época, a gente fazia bastante vídeo. E olha como é que o moleque tá hoje, 1.250.000 inscritos. BRKS Dato, também tava na faixa de uns 20.000 inscritos. Tá com 164.000 inscritos, mas acho que ele abandonou. O YouTube, tá? A última postagem faz dois anos. BRKS Bião, também. Também fazia vídeo de GTA Online. Também abandonou o canal há dois anos. Tava com 165.000 inscritos. De nada, eu acho que também fazia alguma coisa relacionada a GTA naquela época. Tá com 1.555 milhões de inscritos, moleque. E ele não abandonou o canal. Ele tá com... A última postagem dele foi há 9 horas. E também de GTA. O moleque seguiu o freem aí no GTA. E deixa eu ver. O Michael Kod. O Michael Kod também fazia vídeo de GTA Online. Naquela época o moleque... Acho que ele tava com uns 25.000, 26.000 inscritos. Tá com 2.000.000. E esse aqui. Que é o que todo mundo conhece. Aqui na época eu acho que tava com uns 30.000 inscritos já. Que é o Patife. A gente fazia vídeos, tá ligado? A gente não se conhecia, tá ligado? A gente não trocava ideia. Ninguém trocava ideia com ninguém aqui, tecnicamente. Mas a gente sabia que um fazia vídeo do outro aí de GTA Online. E o Patife todo mundo conhece aí. Como é que tá aí o moleque aí, tá? Voando. E aí, rapaziada? É o que eu falo, mano. Se eu não tivesse parado com o canal lá atrás. Se eu não tivesse desistido do canal. Eu não falo que eu estaria com um milhão de inscritos. 300.000 inscritos. Não. Mas eu acho que uns 60.000, 70.000, rapaziada. Eu acho que eu estaria, mano. Então aqui já fica uma mensagem pra vocês, mano. Não desistam, rapaziada. Por mais que seja difícil. Vocês podem parecer que não. Ah, é fácil fazer isso. É só postar vídeo, mano. Não é. E é bem difícil. É bem difícil. Beleza, rapaziada? Então, mano. Não desistam do que vocês querem. Corre atrás. Eu desisti uma vez. E agora eu tô penando pra voltar como que era antes. Agora, rapaziada. Se vocês forem entrar nas minhas métricas. É que eu não posso mostrar. Mas, mano. Sobe o quê? 10 inscritos. Nem isso por dia, mano. 5 inscritos. 3 inscritos por dia. Tá ligado? E naquela época, subia 100, 200, 300 inscritos por dia. Então, mano. Agora eu tô penando. E eu tô pagando o pato aí. Por ter abandonado o canal lá atrás. E agora tá aí. Penando aí. Achando dificuldade aí pra voltar como é que o canal era antes. Não vou abandonar mais, mano. Nem que eu tenha que postar aí no... Como que atravessa a rua no... 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 Cyberpunk. Mas eu vou postar. Não vou abandonar mais. Claro, rapaziada. Que é o seguinte, mano. Pra quem me acompanha aí. Desde lá do início de... De... Do Cyberpunk. Eu tenho uma filha. Então as coisas mudaram completamente pra mim, mano. É... Eu tenho uma filha. Eu tenho uma empresa. Que chama aí Ternise Brindes. Tá na Elo 7 essa empresa. É... O que acontece? Eu tenho essa empresa. Só que eu administro ela de casa. É uma empresa online. Mas eu tenho um CD. Eu tenho uma fábrica física. Ela é minha. Eu sou o dono dela. E eu administro ela de casa. É uma empresa de copos personalizados. Se eu entrar aqui, ó. Vocês vão até poder ver aqui, ó. Não tem problema de mostrar, não. É a minha loja aqui, ó. Ternise Brindes. Eu sou... Vocês podem ver aqui, ó. Que eu tenho acesso a essas partes. Porque eu sou o dono da loja. Certo? Então... Eu faço esses copos personalizados aqui, ó. Inclusive na BGS de 2018. Os copos que estavam dentro do camarote deles lá. Dois mil copos foi eu que fiz pra eles. Pra BGS de 2018. Aí 2019 eu não fiz. Aí 2020 teve a pandemia. E aí eu nem entrei mais em contato com a pessoa. Mas em 2018 eu acabei fazendo os copos pra eles lá. Personalizados. Então eu tenho essa empresa. Então agora ficou um pouquinho mais fácil. Só que também um pouquinho mais difícil. Porque eu... Eu... Eu trabalho de casa, né. Só que agora eu tenho uma filha. Então, rapaziada. Eu tenho curso de Photoshop. Eu tenho curso de Sony Vegas. Então eu sei fazer uma edição da hora, tá ligado? Eu sei fazer uma edição da hora. Uma capa da hora. Só que eu não tenho tempo, mano. O único tempo que eu tenho pra gravar vídeo. É quando minha filha tá dormindo. Entendeu? E mesmo assim eu tenho que falar um pouquinho baixo. Pra não acordar ela. Porque ela tem sete meses. Então ela é bem pequenininha. Ou à noite quando minha esposa chega do trabalho. E aí eu venho aqui pra cima. E gravo aqui em cima. Só que aí eu gravo lá pras dez horas da noite. Tá ligado? Nove, meia, dez horas da noite que eu gravo. Então, tipo... Você já tá cansado do dia todo que você teve o trampo aí. A correria com a filhinha. O estresse, entre aspas, assim, né. Porque é choro daqui. E aí você tem que dar mamá. Enfim. Quem é pai, manja aí do que eu tô falando. Aí tem toda essa correria. Chega a noite e você tá cansadão, mano. E aí você tem que ir lá focado pra gravar um videozinho. Pra deixar pronto pro canal. E aí eu gravo isso lá pras dez horas da noite. Então aí é isso aí. Mais um motivo aí. Por que que eu não tenho um vídeo tão editadinho, bonitinho. Uma capa tão da hora. Por conta dessa correria aí. Pode ser que quando minha filha tiver maiorzinha seja um pouquinho mais fácil. Mas por enquanto tá meio estranho, meio difícil. Beleza? Então, rapaziada, vamos lá fazer aqui pra vocês verem como é que era aí o videozinho nos canais. Rapaziada, nessa época aqui, mano, eu gravava de um Xbox 360. E eu pegava uma câmera e gravava a tela do computador. A tela da televisão, mano. Eu gravava a tela da televisão. Então, mano, vocês podem imaginar. Vamos ver isso aqui, ó. Como comprar o que aqui? Ele falou o que eu falo aqui. Ó, em 2013 esse vídeo. Fala, galera. Beleza? O que que tá falando o Guedes aí no vídeo de hoje aí de GTA 5 Online? Nossa. Eu vou ensinar vocês aí como comprar. Nossa, rapaziada, sim. Sem ânimo nenhum, mano. Sem ânimo nenhum aqui, doido. Cê tá maluco, mano. Tá maluco. Não tinha ânimo nenhum pra gravar os vídeos, cara aí. Pra dos carros de colecionadores, é muito simples, muito fácil. Beleza, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar só ir aqui na internet. Aqui na internet. Fui na internet, vem viagens e transportes. Aí você vem Warstock. Aí vocês podem ver que eu consigo... Cê é louco, mano. Já vai de uns para lá não. E aí, mano? Vamos ver o início do vídeo. Até uma intro. Beleza? O que que tá falando o Guedes aí no vídeo de hoje? GTA 5 Online. Eu vou ensinar vocês aí a como colocar a cor do carro de vocês dourada aí. É um dourado muito louco, pessoal. O bagulho vai ficar da hora no carro de vocês aí, certo? Então, eu preciso fazer. Escolha o carro de vocês aí que vocês acharem melhor aí. Entre na Los Santos aí, normalmente, sem problema algum. Nossa, mano. Não, na moral, era muito estranho, né, rapaziada? Pode falar. Fala em vocês aí. Era muito estranho, não era não? Cê tá maluco, mano. Teve mais aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, esse outro easter eggzinho aqui. Vamos ver como é que eu comecei aqui. Aí, ó. Aqui já era da Machinima, tá ligado? Ó, eu já tinha parceria com a Machinima nesse vídeo aqui, ó. Ó, já troquei a intro. Já era uma intro diferente, mais elaborada. Fala, aí, galerinha. Beleza? Vozinha de criança. Ai, caralho. Vai, né, eu vou ensinar vocês. Ensinar, não. Não vou ensinar? Vou mostrar. E vou... É, vou mostrar. Não vou ensinar nada. Vou mostrar a localização e vou mostrar esse easter eggzinho aqui. Essa curiosidade. Isso aqui que vocês acharem melhor aí. Uma mulher que tem os seios, os peitos nas costas. Nossa, não, não, não. Vou nem mostrar isso aqui. Vai que o YouTube corta. Aqui não cortou, mas vai que é agora, né? Rapaziada, os vídeos tá lá, mano. Quem quiser dar uma olhada lá e dar uma risada. É só pegar pelos últimos vídeos. E aí, dar uma risadinha aí. Uma olhada aí no conteúdo aí do Guedes aí lá de dois mil e todos pra trás. Beleza? Rapaziada, o vídeo é esse, mano. É só mais uma informação aí pra vocês não desistirem do que vocês querem. E o vídeo tá aí. Quem quiser dar uma olhada nesses outros vídeos aí, mano. Dá uma olhada lá. Vocês vão dar risada aí de como era no começo. Rapaziada, fique com Deus. Fiquem na paz. Valeu. Falou. E eu fui. Tamo junto, família. Aquele abraço. Muito obrigado pela companhia e pelo feedback. É nóis, caralho. Valeu.